Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Góspeos Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano Chegamos a parte 16 da continuidade do assunto como ser mundano imitando Jesus E nessa parte 16 vamos ensinar para vocês como ir atrás dos pecadores do jeito de Jesus Claro, você acha que eu ia deixar vocês na mão? Claro que não, não somente ensinar como ser mundano imitando a mundanidade de Jesus Mas também como você ir atrás dos pecadores Claro, toda a igreja, todo o segmento religioso da cristandade tem um jeitinho, uma forma, uma tática, uma estratégia Que você está acostumado a fazer, como entregar folhetinhos, ir no centro da cidade com a Bíblia, etc Mas você vai aprender como fazer as coisas do jeito de Jesus de vocês Porque até hoje, nos meus 30 anos, que eu já fui pastor, missionário Eu nunca vi ninguém fazer as coisas do jeito de Jesus Parecido, né? Nem chegou perto Então eu vou ensinar para vocês aquilo que eu aprendi A como vocês fazerem as coisas do jeito de Jesus de vocês E vocês podem contar daqui a 10 anos se houve alguma diferença Se alguém praticou as coisas do jeito de Jesus Se houve algum efeito, né? Você vai ver, você quer ser cristão, você tem que imitar Jesus e fazer as coisas do jeito de Jesus Lembra aquela passagem, ter a mente de Cristo? Pois é Você vai fazer as coisas do jeito de Jesus E você faz um experimento, faz um teste Faz um teste, depois você vem aqui nos comentários e comenta qual foi a sua experiência E antes da gente sortar o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário, compartilhe Solta a vinhetinha E vamos iniciar nossa pequena leitura E logo logo estaremos na parte 17 Onde daremos continuidade A chamada mundanidade de Jesus Indo onde os pecadores estão Nos esportes Uma das grandes qualidades é chamada de Mando de campo O time da casa desfruta dos aplausos dos fãs E se sente confortável no próprio campo ou arena É igual aquela ideia, né? O time tal vai jogar em casa, né? Eles também ficam mais tranquilos Por poderem dormir em casa, na própria cama E deliciar a comidinha caseira Não é da admirar que muitos times obtêm resultados melhores quando jogam em casa Da mesma forma, os católicos, os evangélicos, os mórmons, os testemunhas de Jeová, etc Que estão na igreja, preferem realmente esperar isso, muitas vezes Que os pecadores venham até eles, no caso, né? É aquela ideia Vinde como estais Vinde e escutai Queremos encontrá-los em nosso campo Onde nos sentimos confortáveis e podemos manter a vantagem de jogar em casa E quanto a Jesus Ele alcançou pessoas onde elas moravam Onde elas se sentiam confortáveis Ele invadiu o campo dessas pessoas Dando-lhe a vantagem do mando de jogo Ele foi ao pedido uma vez de chamá-lo a si Poderíamos seguir seu exemplo? Em Mateus 9, 9 e 10 Vemos Dizas em movimento Encontrando pessoas Primeiro Dizas caminhava na periferia de Carfanaum A seguir Ele para a barraca do agente aduaneiro Por fim, Dizas vai até a casa de Mateus E no curso da vida cotidiana Dizas está na estrada Um local de negócios Ele vai onde as pessoas Que ele quer alcançar estão No local que elas se sentem mais Confortáveis Quando Dizas parou no local onde Mateus Trabalhava Não há negócios Apenas as pessoas As sobrancelhas de todos Devem ter arqueado No entanto Quando ele entra na casa de Mateus Com os amigos de Mateus Deve ter causado uma sensação de escândalo Entrar na casa de alguém Na época de Dizas Não representava o mesmo O que representa para nós hoje em dia A oferta de hospitalidade Implicava aceitação Amizade E boa vontade As pessoas naquela época Escolhiam com muito zelo A lista de convidados A reputação das pessoas Estava em risco As pessoas e os lugares Podiam ser contaminados A atitude de oferecer E aceitar hospitalidade Enviava claras mensagens Culturais Quando Dizas aceitou o convite Para a festa de Mateus Ele Sem qualquer sombra de dúvida Estava dizendo Aceito essas pessoas Essa ofensa era algo Que os fariseus Não conseguiam engolir silenciosamente No entanto Há um método Por trás da loucura Entre aspas Do mestre Dar a vantagem De mando de campo Era algo que contribuía Para quebrar mais rapidamente As barreiras E para estabelecer Laços emocionais Mais profundos Além de transmitir A sensação de aceitação Se vamos até As pessoas perdidas Elas se sentem Muito mais livres E percebem Que nos importamos Com elas A cortesia Do encontro No campo delas Podem confundir Os preconceitos Quebrar as barreiras E tocar profundamente Essas pessoas Olha que interessante Que eu acabei de ler aqui E vamos dar continuidade Do nosso estudo A mundanidade De Jesus Se vamos Até as pessoas Perdidas Elas se sentem Muito mais livres E percebem Que nos importamos Com elas A cortesia Do encontro No campo Delas Pode confundir Os preconceitos Quebrar as barreiras E tocar Profundamente Essas pessoas Obviamente Algum cuidado É necessário Afim de visitar Os que estão Espiritualmente Entre aspas Perdidos É preciso Sabedoria O exercício De liberdade Em Cristo Realizado De forma Descuidada Pode influenciar Negativamente Os outros E é verdade Que podemos Ser facilmente Impactados Pela pressão De iguais E pela pressão Dos lugares Deste modo Não obstante O impulso Da mundanidade De Jesus Levar o evangelho Aos pecadores Onde eles trabalham Se divertem E passam Tempo Alguns cuidados São necessários Como essa abordagem Então prestar atenção Aqui Aqui no caso É verdade Que podemos Ser facilmente Impactados Pela pressão E pela pressão Dos lugares Quer dizer Se você for evangelizar Por exemplo Num prostíbulo Na rua Onde tem ali Muita gente Travesti Mulher Prostitutos Assim Mulheres Que trabalham Na profissão Do sexo Do amor Você vai ser Levado a pressão A tentação Tem que ser forte A gente Não pode evangelizar Assim de qualquer jeito A pessoa Jamais deveria Ir a lugares Onde a consciência Tenha de fazer Concessões Onde a tentação É muito grande Para ser suportada Ou onde a pessoa Pensa que está Imune ao pecado A consequência Pode ser educada A consciência Mas jamais Deve ser violada Aqueles que lutam Contra a dependência Das substâncias Químicas Por exemplo Não devem Frequentar bares Nem passar muito tempo Com usuários De adeptos De uso de drogas Há momentos Para convidar Os descrentes Para vir à igreja É claro Infelizmente Para muitos Pecadores No entanto A igreja Sejam o último lugar A que recorreriam Se precisassem De ajuda O autor e jornalista Philip Yancey Conta com um amigo Que trabalhava Aos necessitados Em Chicago E aprendeu essa verdade Uma prostituta O procurou Desesperada Sem casa Saúde Frágil Sem condições De comprar comida Para o filho De dois anos Enquanto a mulher Descrevia sua situação Meu amigo Perguntou-lhe Se ela já havia Pensado em procurar Uma igreja Para obter ajuda Um ar De perplexidade De sincera Incredulidade Estampou-se Em seu semblante Igreja Berrou a mulher Por que eu procuraria uma? Eles fariam Me sentir pior Do que já me sinto Infelizmente A igreja Com frequência Não é conhecida Como lugar Da graça Os pecadores Em geral Não nos procuram O mandamento De Cristo Ide Não foi abolido Talvez Nós Como igreja Precisamos Menos de Programas De igreja E mais Provimento E encorajamento Para entrar No ramo De construir Relacionamentos Redentores Fora dos muros Da igreja Também podemos Oferecer Cortesia Para aqueles que Quem quer Queremos Falar Sobre Jesus As pessoas Parecem perplexas E ficam mais suaves Quando demonstramos A simples gentileza De nos interessar Por elas Em seu Reduto Aí a parte 17 Ficar para a próxima Não perceberam Até aqui Cristãos Hum? Você acha Que você vai ficar No WhatsApp Falando de Jesus Para as pessoas? Não Você que quer Ser cristão Imite A mundanidade De Jesus Tá Você quer evangelizar No WhatsApp? Então vai nos grupos Mundanos Grupos não cristãos E aí Eles vão começar A jogar Toda sorte De Mídias Imorais Figurinhas Pornos Vídeos Pornográficos Ataques E aí Quero ver Você aguentar A pressão Só que antes Você Desative Aquela função Do WhatsApp De baixar Mídias Automaticamente Baixa Se quiser Entendeu Aquela ideia Por visto Se te mandarem Figurinha Também Pornográfica Não vai baixar Automático Né gente E aí você Fala do Jesus Aí quem quiser ouvir Você vai no privado E fala E vai evangelizando Né Mas o mais ideal Mesmo É você ir Pessoalmente Construir Relacionamentos Então não tá mais Que na hora Que vocês Principalmente pessoas Aqui do Brasil Né Onde as pessoas São muito Acomodadas Né Não gostam De estudar Né Então Meu Começa a se mexer Começa a se mexer Sai da zona De conforto Sabe Sai do sofazinho Da caminha Com o celular na mão Com o computador No WhatsApp Nas redes sociais E vai Vai Essa coisa De evangelizar No WhatsApp É coisa Pra preguiçoso Não é coisa De missionário É coisa De preguiçoso A verdade é essa Grande abraço Do ministério Cristiano Até a próxima Fui